O que que você vai fazer hoje, rei? Hã? Rei, rei, rei. O marcha é nosso rei. Você odiou minha música? Amor? Rei, rei, rei. O marcha é nosso rei. Eu sei, é difícil. Concordo. Não é fácil a vida de rei, eu sei. Marcha, o filho, eu preciso que você saia aqui, tá bom? Que eu preciso trabalhar. Não, meu filho. Roubaram o sushi, Marchal. Juro, é verdade. Roubaram o sushi. Comer o peixe. Comer o sushi.